Quando recebi o honroso convite para estar aqui com vocês hoje à noite, foi me passado um tema dentro da temática geral desta escola de profetas, em que como eu disse, vocês estão aprendendo desde segunda-feira sobre vocação e em alguns aspectos específicos, e hoje foi me dada a tarefa de falar sobre se puder eu, é verdade, pastor que tem visão é outra coisa, a vida financeira do vocacionado, então nós vamos trabalhar hoje esta relação entre a vocação, o vocacionado, o exercício do ministério com a sua vida financeira, então esta é a proposta da direção da igreja, da liderança da igreja e também daqueles que organizam este trabalho, quem me ouve aqui diga amém Antes de ler o texto bíblico, eu quero, haja vista que é uma escola, e nós estamos aqui para aprendermos juntos Antes de ler o texto sagrado, eu quero já pontuar algumas questões que são fundamentais para aquilo que nós propomos como conteúdo aqui nesta oportunidade de reflexão Então eu quero começar aqui, apresentando o pensamento de um filósofo, que também trabalha na área da relação entre espiritualidade e vida financeira Que é o professor João Pedro Martins Então, preste atenção no que eu vou ler aqui Porque isso vai preparar a nossa mente dentro daquilo que nós temos como proposta da aula de hoje Veja o que ele diz Primeiro, ele diz que a Bíblia não é um guia para ganhar dinheiro Então a Bíblia, ela não tem o propósito de ensinar pessoas a ficarem ricas Se alguém usa a Bíblia para isso, está usando por conta própria E ela, em algum momento, sofrerá o dano de usar a Bíblia para o fim para o qual ela não existe Então esse é o primeiro ponto Pensar nisso já desconstrói a possível ideia equivocada De que falar sobre a vida financeira do vocacionado Tenha o objetivo de ensinar vocês a ganharem dinheiro com o ministério Então já desconstrói a possibilidade desta loucura Então primeiro, a Bíblia não é um guia para ganhar dinheiro Então o que ela é? O que ela faz quando o assunto é dinheiro? Ela constrói um modelo econômico baseado, primeiro, na justiça Segundo, na redistribuição de rendimento E terceiro, na valorização das pessoas Então começando aqui, vamos lá É bom você estar atento a isso aqui Primeiro, a Bíblia não ensina como ficar rico Então o que ela ensina sobre dinheiro? Ela ensina que o caminho ou os meios pelos quais Nós possamos construir um modelo econômico Primeiro, para a execução da justiça Para a redistribuição de rendimento E para beneficiar pessoas Aqui é importante destacar Que até mesmo o aspecto financeiro Do ponto de vista bíblico Ele existe para cumprir e manifestar O caráter do reino de Deus Então, por exemplo Quando Paulo, ele define o reino de Deus Ele começa dizendo o que o reino de Deus não é Ele diz em Romanos 14, 17 Que o reino de Deus não é comida e nem bebida Então, por que que Paulo, ele começa dizendo isso? Ele começa dizendo isso porque O que é que ele tem em mente? Você come agora Daqui algumas horas Você vai precisar comer de novo Você bebe água agora Daqui um tempo Você vai precisar beber água novamente Porque o alimento e a bebida desta vida Tem prazo de validade Então, o que é que Paulo está dizendo? O reino de Deus Não está firmado Em coisas que tenham prazo de validade Se o reino de Deus Não está firmado Em comida e nem bebida Então, o que é o reino de Deus? Aí Paulo responde Ele diz que o reino de Deus É justiça É paz E é alegria Não do Espírito Ele diz que é alegria No Espírito Santo Então, diga assim O reino de Deus Vamos lá Vamos lá Nós temos tempo ainda Vamos lá Com ânimo Diga O reino de Deus O reino de Deus É marcado É marcado Por justiça Por justiça Paz Paz E alegria É alegria Quando nós falamos De dinheiro À luz da Bíblia Ele também será apresentado Dentro desse critério A Bíblia diz que A bênção de Deus Enriquece E não acrescenta dores Então, não venha chamar De bênção de Deus Um dinheiro Que rouba a sua paz Porque se é Deus Quem dá Uma das marcas Do seu reino Não é a guerra É a paz Não venha me dizer que O dinheiro Que você ganhou É de Deus Se esse dinheiro Te afastou Da sua família Porque a bênção De Deus Não te afasta Daquilo Que Deus já construiu Como base Para a sua vida O que o senhor Está tentando dizer Nessa introdução E eu preciso Que vocês estejam Atentos Eu estou tentando Mostrar que Quando a Bíblia Trata sobre dinheiro Ela trata Dentro dos mesmos Critérios Que definem O reino de Deus Então quando a Bíblia Ensina sobre o dinheiro Ela ensina sobre O uso do dinheiro Com a finalidade De que? De estabelecer justiça De estabelecer igualdade E de estabelecer A valorização Das pessoas Então diga assim Se Deus Vai lá Diga Se Deus Me abençoar Com dinheiro Com dinheiro É para que eu faça Justiça E abençoe Pessoas Isso é um princípio Mas seguindo aqui O que ele diz E nós vamos chegar lá Então primeiro ele diz Que a Bíblia Não é um guia Para te ensinar A ganhar dinheiro Mas ela constrói Um caminho De Uso do dinheiro Para a justiça Redistribuição de renda E abençoar pessoas E aí ele diz O dinheiro pode ser Uma maldição Ou uma benção Tudo depende Da forma como Desejamos E do destino Que lhe damos Então vamos lá Pensar um pouco Nisso aqui Se eu perguntar Aliás Vamos mudar Se você me perguntar Perguntar Se Elias É Dinheiro é bom Ou é ruim Qual seria A sua resposta Mas ele não é nem Bom e nem ruim Por exemplo Vamos pensar Nós estamos aqui Para pensar Juntos A internet Se alguém te perguntar A internet É boa Ou é ruim Alguém falou ruim Aqui Outro boa Lá E a maioria Não falou nada Vou te fazer Outra pergunta Porque Presta atenção aqui O que move A vida Não são as respostas São as perguntas Você quer ter Uma boa resposta Faça uma boa pergunta Uma faca De cozinha É boa Ou é ruim Depende Depende Vamos lá Presta atenção aqui Por que que eu estou levantando Essas questões Porque tanto a faca A internet E o dinheiro Todas essas três coisas Não são nem boas E nem ruins Depende Depende na mão De quem está Vamos pensar Na faca Uma faca De cozinha Num domingo Dez e meia Da manhã Nas mãos De uma boa Cozinheira É um Até glória a Deus Tem aí Porque já imagina O que é que vai dar Agora Imagina essa mesma Faca No mesmo lugar No mesmo horário Na mão de uma criança De um ano Mas é a mesma faca Então o problema Não está no objeto O problema Está em quem Está manuseando Vou te fazer Outra pergunta Pessoal Onde é que está O mal Eu me lembro Que Quando criança E não faz tanto tempo Assim Por isso que eu me lembro Perfeitamente Eu me lembro Que na escola bíblica Dominical Quando eu era criança A tia da escola Dominical Dizia assim Vigiar e orar É ficar com um olho Fechado e o outro Aberto Com um você ora E o outro você fica Vigiando Aí a gente ficava Meio pirata Você ia ficar O que você está fazendo Vigiando e orando Aí eu fiquei Adolescente Aí os hormônios A flor da pele Crente Mas tendo que vigiar Muito Aí a tia dos adolescentes Dizia assim Não Agora na adolescência Vigiar não é ficar Com o olho fechado E o outro aberto Não Você tem que ficar Com os dois abertos Porque agora o negócio Vai pegar para vocês E aí a gente ficava assim Ó Da onde vem Sangue Viu alguma coisa Diferente Sangue de Jesus Tem poder Passava Meu Deus Me livra desse mal Estou falando por parábolas Tá Porque a gente imaginava Que esse negócio de vigiar É ficar olhando em volta Aí depois eu fiquei Adulto E eu descobri Que quando Jesus Ele fala Eu estou Abrindo aqui o assunto Tá Quando Jesus Ele fala Para vigiar E orar Esse vigiar Não é olhar Para fora Porque onde é Que está o mal Na oração sacerdotal Jesus disse assim Ao pai Pai Eu não peço Que os livres Ou que os tirem Do mundo Mas que os livres Do mal Pai Então onde é Que está o mal Ah está no mundo Ué Você está no mundo Então Jesus diria Tira do mundo Não Mas ele é claro Ele diz Eu não quero Que os tire do mundo Então o mal Não está no mundo Ele diz Mas eu quero Que o senhor Os livre do mal Onde é que está o mal Jesus responde E tem gente Que vai perder isso aqui Jesus responde Quando ele diz Que o problema Do homem Não é o que entra Pela boca Mas é o que sai Mas é o que sai E ele diz também Que a boca fala Do que o Então onde é Que está o mal Sabe qual é a distância Entre você e o mal É a distância Entre você e você mesmo Alguém que exerce Ministério Tem que entender Que o primeiro inimigo Para você vencer Para o exercício Da sua vocação É você Então para você Que está atento aqui É preciso que nós Entendamos Que o dinheiro Ele não é nem bom E nem ruim Ele depende De quem está usando Qual é a sua motivação E nós vamos trabalhar Muito aqui Sobre motivação E para que você está usando Então é bom Que nós tenhamos Esses três pontos Primeiro A Bíblia não é um guia Para enriquecer ninguém A Bíblia possui Um padrão de uso De dinheiro Que é para a justiça Igualdade E abençoar pessoas E terceiro O dinheiro Ele vai ser bom Se a motivação For pura E o objetivo For puro Ele será mal Inclusive na mão De vocacionados Se esse vocacionado Tiver uma motivação Impura E objetivos Impuros Quem entendeu Até aqui Diga amém Amém Agora quais são Os nossos objetivos Aqui hoje à noite Primeiro Nós vamos buscar Nós vamos ficar aqui Alguns minutos Refletindo sobre esse assunto Que foi proposto E nós vamos nesse ritmo Mas nós vamos chegar No final disso aqui De hoje Nós teremos que ser capazes De primeiro Definir o que é vocação Porque A proposta Do tema A mim Enviada Não é falar De dinheiro Não É falar Da relação Do vocacionado Com o dinheiro Então nós temos Que refrescar A nossa memória A respeito Do que é esse negócio Chamado vocação Se você está aqui Já se subentende Que você é um vocacionado Então nós vamos Reavaliar O que de fato É vocação Segundo lugar O objetivo aqui também É identificar As principais Características De um verdadeiro Vocacionado Ah, eu tenho uma vocação Tá Como é que você Me prova Que você tem uma vocação Quais são as evidências Na sua vida Que te dão base Para você dizer Eu sou vocacionado Por exemplo A pregar Não Olha Deus me chamou Eu sou um vocacionado Não Tudo bem Agora Como é que você Prova isso Ah, mas eu não tenho Nada para provar Para ninguém Eu já começo a duvidar Se é vocacionado Porque primeiro que vocacionado Não trabalha para si mesmo Trabalha para os outros Imagine um garçom Que vai para o restaurante Para servir os outros E que diz assim Eu não estou nem aí Para o que dizem Da minha roupa Ué, como assim? Você vai ter que se vestir Adequadamente Porque senão Ninguém vai querer Ser servido por você Então alguém Que no exercício Do ministério Diz que não está Preocupado Com o que a igreja Pensa dele Eu já começo a duvidar Do ministério Dessa pessoa E aí da glória a Deus Você acha que tem que dar Eu sei que é ruim Mas é o que tem Para hoje a noite Ah, mas é pesado demais Então deixa a igreja em paz Vai fazer outra coisa Como é que eu Me disponho A exercer o ministério Tá? Que é servir a igreja Dizendo que eu não estou Preocupado com o que a igreja Pensa sobre mim Como assim? Então nós precisamos Nesta noite Reavaliar As marcas De um verdadeiro vocacional Terceiro O nosso objetivo aqui também É conhecer A visão bíblica Sobre dinheiro O que é que a bíblia Fala sobre dinheiro Diga bem forte Diga bem forte Dinheiro Dinheiro Quarto lugar Nosso objetivo aqui também é Reavaliar a forma com que um vocacionado Deve lidar com o dinheiro Então vejam Primeiro O que é vocação As marcas de um vocacionado O que a bíblia ensina sobre dinheiro E como é que um vocacionado Ele tem que lidar com o dinheiro E em quinto lugar Aplicar Isso na vida prática ministerial Dito isso Agora vamos ler um texto da bíblia Abra sua bíblia em Efésios capítulo 4 E aí Quando você encontrar Efésios capítulo 4 Identifique aí o versículo 1 Que é o que nós vamos ler Só ele Os que encontraram Os que encontraram Efésios capítulo 4 Verso 1 Por favor digam amém Amém Olha o que Paulo Está Dizendo a igreja Que estava em Éfeso Rogo-vos pois Eu O preso do Senhor Que andeis Como é digno Da vocação Com que fostes Chamados Vamos destacar aqui alguns pontos Diga bem forte assim por favor Andeis Como é digno Da vocação Com que fostes Chamados Então o nosso propósito aqui não é Tratar exatamente desse texto Mas eu preciso Dar um enfoque ainda que de forma rápida Em alguns pontos que envolvem esse texto Para fundamentar ainda melhor A nossa meditação Em torno desse assunto Da vida financeira De um vocacionado Quando você olha para a carta de Paulo aos Efésios Você precisa ter em mente Que esta carta Ela está dividida em duas partes A primeira parte É do capítulo 1 ao capítulo 3 E a segunda parte Do capítulo 4 ao capítulo 6 Na minha opinião Esta é uma das cartas Mais belas Que o apóstolo Paulo escreveu Aliás ela tem sido chamada Por alguns estudiosos De a princesa das cartas Por causa da sua beleza literária E da sua organização Então esta carta Ela está dividida Exatamente nessas duas partes Capítulo 1, 2 e 3 E depois capítulos 4, 5 e 6 Se você atentar bem Você vai perceber Que do capítulo 1 ao capítulo 3 Paulo está tratando de questões teóricas Teológicas Doutrinárias Do capítulo 4 ao capítulo 6 Paulo está tratando de questões práticas Então para ser mais claro Do capítulo 1 ao capítulo 3 Paulo está falando Do que Deus fez por nós Por meio de Jesus Cristo Por meio de Jesus Cristo Do capítulo 1 ao 3 Do capítulo 4 ao capítulo 6 Paulo está falando sobre O que nós devemos fazer Para Deus Então primeiro é o que Ele fez por nós E depois o que nós devemos fazer por Ele Esse nós fazemos por Ele Na verdade serve na visão de Paulo Como evidência Como prova Como fruto Que evidencia O que Deus fez Então é como se Paulo estivesse dizendo assim Capítulo 1, 2 e 3 Deus fez algo em vocês Amém E é obra maravilhosa Amém Agora vamos ver Se isso é verdade na vida de vocês Como? Pelos frutos Pela vida prática Pela forma com que vocês vivem Pela maneira com que vocês se relacionam Pela forma com que vocês lidam com as coisas que envolvem esta vida Quer ver que isso é verdade? Se você observou bem a leitura Se você observou bem a leitura Paulo usa uma expressão ali Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor Que andeis Se você pode, diga andeis Essa expressão andeis Essa expressão andeis é a chave Andeis é a chave que vira a característica da carta Esse andeis é a chave que ele da mãostringida A partir de agora eu vou mostrar como é que vocês têm que andar Como marca de que, de fato, esta obra de Deus afetou vocês Esse é um ponto Mais do que isso, observe também que Paulo usa outra expressão Como é digno Você pode dizer isso e diga, como é digno O que Paulo quer dizer com essa expressão, como é digno? Lembra quando a Bíblia diz também assim, ó Frutos dignos de, o que mesmo? Arrependimento O que a Bíblia quer dizer com frutos dignos de arrependimento? O que é autoridade? As pessoas confundem poder com autoridade Poder é quando eu uso a minha posição Para determinar que quem está abaixo de mim na hierarquia, faça o que eu quero Quem está abaixo faz não é porque quer Faz porque é obrigado Isso é o uso do poder E da autoridade Autoridade não é que eu uso a minha posição para impor que as pessoas façam o que eu quero Não Eu até posso estar acima das pessoas Mas quando eu preciso de algo, eu não mando Eu peço E pelo poder de influência que eu tenho sobre as pessoas As pessoas, embora sejam Tenham o dever de me obedecer Elas obedecem não só porque devem Mas porque querem Isso é o que? Isso é exercício de autoridade Vou te dar um exemplo aqui Não estou fugindo Mas eu vou te dar um exemplo Jesus usava poder e autoridade Com demônios ele usava poder Ele dizia sai E não dava outra alternativa Poder, imposição Sai E não volte mais, acabou Agora Com pessoas ele não usava poder Ele usava autoridade Quando a multidão foi embora Jesus olhou para os apóstolos e disse Quer ir embora também? Pedro se levanta e diz A quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? O que eles estão dizendo? Nós vamos ficar não porque o Senhor está obrigando Nós vamos ficar pelo prazer da companhia O que é isso aqui? Autoridade Por isso que a Bíblia diz que Jesus falava como quem tem o que? Vamos lá Como quem tem o que? E não como os fariseus O que que é? Por que que Jesus falava como quem tem autoridade e os fariseus não? Porque autoridade tem a ver com dignidade Diga assim Autoridade Tem a ver Com dignidade Diga assim Uma pessoa Que tem autoridade É uma pessoa Que é digna De falar E de ser ouvida Isso aqui é uma construção Nós estamos construindo a nossa reflexão aqui hoje Então pra eu falar A igreja Eu tenho que ser digno de falar E aí Paulo Ele está dizendo exatamente isso Observe o que Paulo está Enfatizando Ele diz Andeis 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 Como É digno Vocês precisam Andar de maneira Que dignifique O nome que vocês levam Vou te dar outro exemplo Lembra aquele texto que A gente conhece muito Mas interpreta mal Porque a gente atropela o texto E se o meu povo Que o que é mesmo Só isso aí E se o meu povo Vamos lá gente Vai lá E se o meu povo Que se chama Deus não está dizendo E se o meu povo Que chama Ele está dizendo E se o meu povo Que se chama E uma coisa E uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Isso é profundo demais Uma coisa é E se o meu povo Que chama Pelo meu nome Outra coisa é E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Que chama Seria oração Mas de oração Ele vai falar abaixo E orar E clamar Mas antes Ele não estava falando de oração Se alguém chega para você E diz assim Como é que você Se chama Essa pessoa Está perguntando o que A quem você ora Ou o seu nome O seu nome Deus está dizendo E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome O que é que Deus está dizendo Para Israel Nem nome vocês tem Porque quando o povo De fora Olha para vocês Eles dizem Povo de Deus Nação de Deus Ou não é O que Deus está dizendo É Vocês carregam O meu nome Sobre vocês E aí Paulo está dizendo Que nós Temos que andar De maneira Que dignifique Isso Então o que é Por exemplo Frutos Dignos De arrependimento Diga Arrependimento Aí alguém diz assim Eu me arrependi Ok Eu preciso que você Me mostre Que se arrependeu Eu preciso que você Dê fruto Que de fato Aponte Para a verdade Que houve arrependimento Porque o que é Arrependimento Alguém disse mudança É também Mas se você Perguntasse para Paulo Paulo daria Outra Definição Ele diria que Arrependimento É a capacidade Dada pelo Espírito De levar o homem A sentir A tristeza Segundo Deus Sabe o que é Que Paulo está dizendo Quando ele diz A tristeza Segundo Deus Arrependimento É a capacidade Do Espírito Em nos fazer Sentir Exatamente O que Deus Sentiu Enquanto nos via Cometendo aquele pecado Então é só pensar O que Deus sentia Quando me viu Pecando Se eu sinto O que ele sentiu É arrependimento Glória E aí a Bíblia diz Que os frutos Têm que ser Dignos de arrependimento Ou seja Ou seja Os frutos Têm que viver A altura Do que é Arrependimento É o que Paulo está dizendo Paulo está dizendo Rogo-vos Pois eu Preso do Senhor Que andeis Como é digno Vocês Têm que viver É isso que Paulo está dizendo De maneira Digna Digna De quem Aí ele diz Digno Do que mesmo Da vocação Com que fostes Chamados Grave Mas grave Mesmo Essas duas Expressões Vocação E chamado Não é isso que Paulo está dizendo Ali Que andeis De forma Digna Ou seja A altura Da sua Vocação E da sua Chamada Então diga assim Eu Não gente Vai lá Diga eu Sou convocado A viver A altura No mesmo nível Da minha vocação Diga assim Se isso for pesado Para mim Vai para falar Se isso for pesado Para mim É melhor eu deixar A igreja em paz É isso Mas é isso Que Paulo está dizendo Paulo está dizendo Que nós devemos Viver A altura Da nossa vocação E é lógico Que quando Paulo Fala de vocação Ele Está falando A igreja Aqui Aqui é outro ponto Ele está falando A igreja Porque na visão De Paulo E isso é um assunto Até para se tratar Todo crente Tem uma vocação Porque você Que trabalha Com o ministério Que é os que estão aqui Ou aspiram É bom que você Já saiba Que do ponto de vista De Paulo Cada membro Tem uma função Mas de uma forma Mais específica Específica Paulo também está tratando Daqueles que militam No ministério Porque é neste capítulo No versículo 11 Que Paulo vai tratar Sobre os dons ministeriais Então ele está falando A estes irmãos também Que militam No ministério da palavra Diga por favor Apóstolos Profetas Evangelistas Pastores E mestres Todos estes cinco dons ministeriais Eles tem relação Com a palavra Eu pergunto para você A sua mão direita É importante Sim ou não? Sim E o seu coração? Sim Agora o que é vital? A mão ou o coração? A mão Você vive sem mão Mas não vive sem coração Paulo está dizendo Todo membro Tem uma vocação É importante? Claro que é Mas aqueles que militam Pelo ministério da palavra Não é só importante É vital Porque é o que mantém A igreja Viva Então você que prega Você está sendo chamado Por Deus Para ajudar A manter a igreja Viva Você que é vocacionado Ao ministério do ensino Alegre o teu coração E vá se dedicar Porque você é chamado A ajudar a igreja A se manter Viva Agora Ser chamado Para ser usado Nós vamos chegar lá Nós estamos construindo Pavimentando o caminho Agora Exercer o ministério vital Na igreja Não custa pouco não Você acha que é assim? Você acha que Deus Vai te chamar Para você ser instrumento Para manter a igreja Viva De graça? Pastor Eu vou desistir Desse negócio de ministério É bom mesmo É bom Esses negócios De escola de profeta É bom Quando se leva a sério Porque tem umas escolas Por aí Que não é escola Mas escola sim É bom Por quê? Porque uma boa parte Já desiste aqui mesmo Já desiste no início É assim? Isso é ministério? Pensava que era outra coisa Não, não É daqui para pior Tem gente que olha Um homem como passou a anemia É isso que é vida É isso que é vida Vem passar uma semana com ele Passa, passa Não aguenta Não aguenta nada Tem gente que olha Fala assim Pastor Elias Como eu queria Como é que eu faço Para alcançar? Alcançar o quê? É isso aí Isso aí o quê? Eu já sei o que ele quer Eu sei do que ele está falando É, ele acha que é isso aí Não, como é que é isso? Como é que é o quê, meu irmão? Dá vontade de falar Vem ficar uma semana comigo Vem passar por onde passa Então essas escolas Elas são boas Quando tratada com seriedade Como é o caso aqui Que aí uma boa parte Já vai Já tem um corte, né? Linha de corte Fum Já cortou Já Antes de nascer Já Agora para avançar Então diga assim Eu preciso Viver A altura Da minha vocação Mas afinal O que é vocação? Rapidamente aqui Rápido O termo vocação Ele vem do latim Vocare Se você falar Você usar esse termo Vocare Já vai Já vai Martelar na sua Na sua mente O seguinte Vocare De De Vocal De Vox De Voces E o que você lembra? Voz Diga voz Então vocação Tem relação Tem relação Com Voz A questão agora Aqui é De quem é essa voz? Outra pergunta Onde é que essa voz Ecoa Num vocacionado? Então pense aí Eu sou um vocacionado Tá Primeiro Como é que você Sabe que é um vocacionado? Como? É do nada assim? Um dia você acordou e falou Eu sou vocacionado Não, não é assim Ou pelo menos Não é pra ser Agora Esse processo Da vocação Ele é um processo Que envolve Uma voz Que voz? Uma voz externa Isso é Uma voz que não é minha Então ela é uma voz De quem? De Deus Tá Mas a vocação Ela É uma voz Que vem de Deus Mas que ecoa Aonde? Pra você que está bem atento aqui Na prática Eu vou tentar responder Essas duas perguntas Que eu levantei A primeira eu respondi Voz de Deus Agora Onde é que essa voz De Deus Ecoa No vocacionado Perceba que eu não estou falando De chamado Eu estou falando De vocação Que tem gente que confunde Na prática Por vocação Então se entende Que é o ato De Deus Comunicar Olha isso Individualmente Com alguém Sobre a sua missão Então vamos lá Estamos em uma escola Diga assim Vocação É o ato de Deus Comunicar Comigo A respeito A respeito A respeito A respeito Do propósito Para o qual Eu nasci Então isso é vocação Quando Deus Vocaciona Alguém É essa Comunicação Pela voz De Deus No meu interior No meu interior Vamos pensar um pouco mais E aqui eu prometo Andar um pouco mais rápido Diga assim Vocação É também O meio Pelo qual Deus imprime No meu interior O desejo E a inclinação Para algo específico Então quando alguém Começa Por exemplo Vou dar um exemplo Prático aqui Uma criança De dez Vamos lá Nove anos Quando eu preguei A primeira vez Eu tinha nove anos de idade Eu olhava um pregador Pregando e dizia Eu quero ser pregador Bom Para mim já não é uma criança normal Desejar pregar Não é normal Agora O que leva uma criança De nove anos de idade A ver alguém pregando E começar a desejar Essa criança não sabe o que é pregar Essa criança não tem noção De quem de fato Deus é Essa criança não tem noção Do peso Que é o ministério da pregação Não tem Mas o que é que faz Essa criança Oh gente Presta atenção nisso aqui O que faz essa criança Começar A amar aquilo Desejar aquilo Se sentir inclinado àquilo E é uma voz interna É essa comunicação Interna de Deus Que leva a pessoa Que leva a pessoa A começar A se sentir Inclinada Desejosa Por aquilo Agora Quem está prestando atenção aqui Diga amém Escute isso Então o que é a focação? É o ato de Deus Imprimir em mim Essa inclinação Esse desejo Essa paixão Esse fervor É pender para o lado Diga assim Vocação É inclinação Diga é pender para o lado Diga é desejar algo Diga é estar inclinado Agora mais do que isso Se vocação É também o meio Pelo qual Deus Imprime isso No nosso interior Essa vocação Quando verdadeira Ela vem acompanhada Da certeza De que eu Estou sendo Vocacionado A trabalhar Naquilo que Deus Está trabalhando Então diga assim Ser vocacionado É ter consciência De que o meu trabalho É contribuir Com o trabalho de Deus E não o meu Então Um vocacionado Não trabalha para ele Um vocacionado E o que tem a ver Com o dinheiro? Calma Nós vamos chegar lá O problema Não é só falar Do dinheiro Em relação ao vocacionado Por que por exemplo Tem pregador Que só pensa no dinheiro Porque ele não sabe Nem o que é vocação Ele não sabe Nem o que é ministério Ele não sabe Nem o que é pregação Ele decora Duas, três mensagens Sai pregando Pedindo oferta Porque ele quer Dinheiro Mas quando eu entendo O que é vocação Quando eu entendo O que é ministério Quando eu entendo O que é chamada Aí não importa Se tem ou não tem É uma questão De vida É uma questão De paixão Plantada por Deus Quem está entendendo A voz de Deus Aqui nesta noite Então Nós precisamos entender Que vocação É esta impressão Desta inclinação Pela voz de Deus No meu interior E que me leva A entender Que eu Ser vocacionado É eu ser chamado A trabalhar A atuar Dentro do que Deus está Realizando no mundo E aí Aqui é preciso Que você participe Que embora seja Pentecostal Mas é uma escola Diga assim Não sou eu Quem opero Não sou eu Quem opero Diga Deus opera Deus opera E eu coopero E eu coopero Você é apenas Cooperador E olhe lá ainda Se não tomar cuidado Você é um atrapalhador Daqui eu vejo Algumas pessoas Desconfortáveis Aí que me anima Quando eu vejo Alguém assim É Pode saber Aí eu gosto Aí é assim mesmo Então diga assim Eu Não opero nada Diga assim No máximo Eu posso Cooperar Então Deus opera E eu Co-opero Aleluia Tem gente que acha Ah, ser cooperador É o primeiro degrau Não, ser cooperador Sempre Porque quem opera Mesmo É ele Mas vamos lá Eu preciso avançar De verdade Quais as características De um vocacionado Eu vou tentar ser Bem prático aqui Quais as marcas De uma pessoa Verdadeiramente Vocacionada Bom Se por vocação A gente entende Será comunicação Interna De um dom Específico Um vocacionado Será alguém Que tem o senso De Pertencimento A algo Que é maior A um projeto A um projeto Que é maior Do que você Então vamos lá Na prática Se eu sou um pregador Ou Se eu sou um ensinador Qual é uma das principais Características Que de fato Evidencia Que eu sou vocacionado A isso Eu preciso Eu preciso ter A consciência De que esta Minha vocação Faz de mim Alguém Que pertence A algo Que é maior Do que eu Paulo tinha Essa consciência Vamos lá Vamos ler a Bíblia Segundo aos Coríntios Capítulo 2 Se o querido irmão Não sei se é irmão Ou irmã Se puder Projetar na tela Por favor Não sei se é irmão Se é irmã E nem tudo Deus revela Deus não me revelou Irmão Revelou Meu irmão Por favor Nome também Deus não me revela Como? Há uma voz Que me fala Fernando Vai lá Segundo CPF não precisa Segundo aos Coríntios Capítulo 2 Versos 16 e 17 Preste atenção nisso Olha lá Para estes Numa outra oportunidade Eu tendo a oportunidade Eu explico essa parte aí Para este Certamente Cheiro de morte Para morte Mas para aquele Cheiro de vida Para vida Ele está falando de ministério Presta atenção Olha a pergunta Que ele faz agora E para estas coisas Que coisas? Ministério Quem é Quem é Idôneo Para você que está Atento Só aqui E para estas coisas Quem é Idôneo Ou capaz Ou quem está pronto É Paulo que está perguntando Verso 17 Por favor Porque nós não somos Como muitos Que ganham Falsificando a palavra de Deus Antes a falamos em Cristo Com sinceridade Antes como de Deus Na presença De Deus Quem é Idôneo Para isso? Capítulo 3 Ele responde Capítulo 3 A partir do verso 4 Até o 6 Olha lá E é por Cristo Que temos Tal confiança Em Deus Qual é a pergunta? Quem é Idôneo Para o ministério? Quem está pronto Para isso? Quem é capaz De se envolver Com algo tão excelente Tão maior Do que nós Ele responde E é por Cristo Que temos Tal confiança Em Deus Olha agora o 5 Não que sejamos Vamos gente Não que sejamos Por nós De pensar Alguma coisa Como de nós mesmos Mas A nossa capacidade Vem de Deus Glória a Deus Verso 6 O qual nos fez também Vai gente Capazes de ser o que? Ministros de que? O novo testamento Não da letra Mas do espírito Porque a letra mata E o espírito Viva Quer saber Se você é vocacionado? Veja o quanto você Não se sente capaz Glória Aleluia Duvide do ministério De alguém Que se sente Se sente capaz Esse negócio Porque eu estive lá E foi bom demais Meu Deus Virou tudo Meu irmão Eu duvido Do ministério De uma pessoa dessa Porque ministério Não gera Nada que promova A pessoa Ministério Gera Quebrantamento Dependência Ou quem reconhece Essa verdade De o melhor Glória a Deus Que você pode Aqui nessa noite Um outro ponto Importante Porque eu preciso Chegar na parte do dinheiro Nós vamos chegar Isso aqui é uma construção Bastou bem o dinheiro O dinheiro vai ficar um detalhe E você vai entender Onde nós vamos chegar Então ser vocacionado É ter a sensação De pertencer a algo Que é maior Do que você Você não se manda mais Diga-se Ser vocacionado Por Deus É perder O controle Da minha vida Então aí Se eu perco O controle Da minha vida Eu não vou usar O dinheiro Para benefício próprio Eu não vou Exercer ministério Em busca de dinheiro Eu não vou Trabalhar no ministério Na busca De ter dinheiro Para me beneficiar Porque eu não Vivo mais Para mim Oh glória a Deus Mais do que isso A vocação Você não pode Pensar em vocação A parte do chamado Por que? Porque são partes De um mesmo processo Vamos lá Para gravarmos Diga A vocação É interna Diga Enquanto o chamado É externo Eu vou precisar Que você triplique Sua atenção Para você Para você não Me interpretar mal Nem Eu não vou nem Pedir para você Repetir Porque de repente Você não vai concordar E vai acabar Tendo que falar O que você não concorda Mas se não concordar Depois você me chama E a gente conversa Mas não vai para a internet Me criticar Vem falar comigo E aí a gente Debate o assunto Nem todo vocacionado Por isso que eu estou pedindo Para você triplicar a atenção Nem todo vocacionado O fato de ter uma vocação Não significa Que essa pessoa Já foi chamada O chamado É o último estágio O primeiro é A vocação E por fim Essa pessoa Que é Vocacionada Ela é Chamada Então primeiro a pessoa Recebe uma Vocação Para depois receber uma Convocação Diga primeiro Eu recebo a vocação Para depois Ser convocado Então a vocação É a comunicação interna Enquanto que o chamado É a chamada externa Para ser mais prático Se eu fosse você Eu prestaria atenção nisso A vocação É um É uma relação Entre Deus E a pessoa Só É Deus Comunicando o dom É Deus Comunicando a capacidade É Deus Comunicando o desejo Quem defendia isso Era os puritanos Eles defendiam a chamada Em duas esferas A invisível E a visível Qual que era a invisível Na visão dos puritanos? Primeiro Deus comunica o dom Deus comunica o desejo Para depois ser externo Que é o que? A confirmação Da igreja Pelo ministério Então a igreja Começa a observar Por exemplo Você vem aqui em Betim E você vê Vários jovens Trabalhando aqui Ali Isso é o que? Isso já é um ministério Confirmado? Está em processo Quem é que confirma O ministério? Deus? Sim Por meio de quem? Da igreja Porque a igreja Começa a observar A igreja começa A perceber Fulano Tem vocação Vamos começar A observar Aí começa a observar Aí a pessoa Começa a andar No nível da vocação Até que chega um ponto Que Deus ministra O ministério O ministério Leva a igreja E a igreja diz Nós aprovamos Porque por exemplo Você vai a um restaurante Onde você não quer Ser servido pelo garçom de lá Não Eu vou onde eu quero ser servido Quem é que decide na igreja Quem é que serve ela? A igreja A última palavra é de Deus Sim Por meio de quem? Da igreja A prova de que quem serve É quem prega E quem ensina É que quando eu vou Num restaurante Para comer Eu como sentado E quem serve Fica em pé Está todo mundo sentado aqui Só eu em pé Aí eu vou achar Que porque eu estou falando Eu sou senhor Pelo contrário Está todo mundo sentado E eu que estou em pé Servindo todo mundo O dia que você Como pregador Achar Que você é senhor Da igreja Lembre-se que a igreja Fica sentada E você é em pé E quem fica em pé É serve E não senhor Então para de bobeira Então diga assim A vocação É interna E diz respeito a Deus Diga a chamada É externa E tem relação Com as pessoas E com a igreja Aleluia Tá Aí aqui é que entra Porque se É a igreja Quem confirma E aceita Ou não É isso mesmo É a igreja Quem confirma Ou não O ministério De alguém Com todo o respeito Que eu tenho Ao pastor Todo E ele sabe Que eu o respeito O ministério Identifica e diz Nós vamos separar Fulano Ok Mas no final Tem que levar Diante de quem Da igreja Meu irmão Se Alguém Ousar Consagrar As escondidas Tipo Você vê aqui Na minha sala E vazar Isso Dá problema Ou não dá No final Vai ter que levar Para a igreja Então pare Com essa história Eu não devo Nada Para ninguém É eu e o pai É eu e ele Não é não É nada Só eu e ele É vai ficar Só você mesmo Por isso Paulo falou Para Timóteo Desperte O dom Que há em ti O dom De Deus Que há em ti Pela Imposição Das minhas Mãos E onde é que ele Impôs as mãos Diante de quem Da igreja Atos 13 E havia Na igreja Que estava Em Antioquia Havia o que lá Profetas Hum Que mais Doutores É E eles faziam O que queriam Faziam Não E estes Orando E jejuando O Espírito Santo Disse Separai-me a Saulo E Barnabé E a igreja E a igreja Orando Impondo as mãos Os enviaram Pode ser doutor Pode ser mestre Pode ser profeta Vai ter que passar Pelo crivo Do crente Mais simples Da igreja No final Termina lá Pode fazer faculdade E ó Eu trabalho Pode ser doutor Eu mexo Com isso O dia todo Mas no final Quem aprova O meu ministério Não É Deus Pelo crente Mais simples Da igreja Isso é um mistério Meu irmão Tá E o que é Que tem a ver Isso com dinheiro Então A forma Com que você Lida Com o dinheiro Diante Da igreja Vai fazer Do seu ministério Aprovado Ou reprovado Ou você acha Que o povo Não está te olhando Ou você Não, não olha Para o lado Agora não Nada Eu falei Que a gente Ia chegar Nesse ponto Eu perguntei Para o pastor Júnior Lino Umas duas Três vezes Esse é o tema É o presidente Falou Que é você Para falar Perguntei Ou não perguntei Perguntei Umas três vezes Para ele Não O chefe Falou Que é isso aí Bom Então depois Você reclama Com o presidente Aí Você tem coragem Então Dê o que você faz Ou você acha Que a igreja Não percebe É um tal De pregador Meu irmão Morrer Afogado Num bingo D'água Não tinha nada Aí agora Começa a ganhar Um dinheirinho Começa a usar Umas roupas Diferentes E você acha Que a igreja Não está vendo Não Andava normal Aí agora Diferentão Totalmente Diferentão Um externo A igreja Está observando Um anel Um anel enorme Aí você pergunta Qual é a sua formação Estou aí fazendo Um básico em teologia Básico em teologia Mas já terminou Não, não, não Comecei Quando? Semana passada Mas o anel Já está lá É capaz de dizer É profético Já estou profetizando Meu irmão Quem é Não precisa Estar dizendo Que é não É um negócio Estranho É o tamanho Do copo O tamanho do copo Você olha e fala Pelo amor de Deus O problema é que Onde é que começa O problema Primeiro Numa visão Distorcida De ministério Não olhe Para o lado Que vão Desconfiar De você Eu estou te dando Um conselho Acata quem quer Aí chega Nessa parte Aí come Mexe Não Olha para cá Aguenta firme Vai 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 Primeiro É preciso Uma reavaliação Do que você Pensa Sobre ministério Quais são Seus Anseios Quando você Pensa em Pregar O que você Quer com isso É sério Eu entendo Gente De verdade Eu estou Inclusive Estou abrindo Meu coração Aqui Eu entendo Que há pessoas Que são atraídas Para o ministério Por Por desejos Que não são lá Tão espirituais Por exemplo Não, não Eu estou sendo muito sincero E eu não vejo problema Preste atenção Senão você vai interpretar mal Porque eu estou tocando Um assunto delicado Eu entendo Que alguém Quem possa olhar Por exemplo Um pregador Pregando Achar aquilo bonito No final O povo É E a pessoa fala Poxa, eu quero isso Para mim Eu entendo E eu acho Que nessa Fase Inicial Não é um problema Porque por exemplo Deus queria falar Com Moisés Moisés Não estava nem aí Para Deus O que é que Deus fez? Usou uma sarça Bom, já que você não olha Para mim Moisés Você vai olhar Para a sarça Olhou para a sarça Deus falou O que tinha que falar Fisgou Moisés E ninguém mais sabe Onde está a sarça Então para você Que está atento aqui Observe isso aqui Há formas de Deus Atrair um vocacionado O que não pode É alguém que começa O ministério Desejando coisas Que não são espirituais Depois de dez anos Continuar desejando As mesmas coisas carnais É preciso amadurecer É preciso entender O que é ministério Quem está de verdade Me entendendo aqui Diga amém Eu até entendo Que Deus tem as suas formas De atrair O pessoal olha e fala Poxa, é bonito esse negócio Poxa, que legal Pedestalzinho Falando ali É legal Livro Eu não vejo problema Porque eu me espelhei em alguém Só não vou falar em quem Senão vocês vão escandalizar Não vou falar Não adianta Que eu não vou falar Não vou Não vou Não, não Não vou nada Não vou não Mas teve alguém Teve alguém Que foi a isca de Deus Eu falei Rapaz, esse negócio é legal demais Legal demais Não, eu quero isso pra mim Não, eu quero isso pra mim Depois de 24 anos Eu continuar pregando Porque eu acho legal andar de avião Eu já nem acho mais Eu tenho que crescer Eu tenho que entender Que ministério É mais do que isso aqui É um peso sobre você Não é uma questão de opção É uma questão de imposição divina É uma questão de serviço Quem está entendendo Diga glória a Deus Então nós precisamos reavaliar o ministério Porque aí Eu sabendo que de fato é ministério A minha relação como obreiro E o dinheiro Não será um problema Porque qual é o cerne Da vocação Diga-se pra ser Bem rápido E uma vez só Diga Bem forte Diga serviço Lembra como eu abri falando sobre o dinheiro Pra que serve o dinheiro do ponto de vista da Bíblia Justiça Igualdade E abençoar o que? As outras pessoas Então bíblicamente falando O dinheiro serve pra que? Pra servir os outros Pra que serve vocação? Diga serviço Pra que serve o dinheiro? Serviço Então quando eu sei o que é vocação E eu sei pra que serve o dinheiro do ponto de vista da Bíblia Não vai ter drama Diga bem forte assim ó As coisas Diga bem forte As coisas Que não podem ser compradas São as que tornam A vida digna de ser vivida Diga família Cônjuge E amigos Agora como deve ser a relação De um vocacionado De um vocacionado com dinheiro Bom primeiro que O que se exige de um obreiro É a mesma coisa que se exige de um cristão Eu tenho batido nessa tecla Ministério Não é upgrade Tem gente que acha Igual a pessoa vai ser consagrada Ao ministério Ó Vou ser consagrado Domingo de manhã Saindo de lá Nós vamos fazer um churrasco De comemoração Como é que é Você vai comemorar A sua consagração Você não sabe o que é ministério não Porque se soubesse Eu te convido pra ir chorar comigo lá em casa Ou não é Dá pra imaginar Paulo Ligando pra Pedro Pedro Vou ser consagrado Sexta-feira Vem na minha casa Pra gente comemorar Comemorar porque não Porque eu vou ser decapitado Lá no final Por causa do ministério E você vai ser Crucificado de cabeça pra baixo Por causa de que? Ministério Veja como a coisa mudou Porque pra visão atual Ministério é Honra Então o que se exige de um cristão É o que se exige de um Obreiro Com duas diferenças A mais Porque de um obreiro se exige mais do que um crente Que não é um obreiro O que é que se exige? A mais Primeiro Não pode ser neófito Menino E que tem que ser apto a ensinar Então o que se exige de um Se exige do outro Por exemplo O documento mais antigo Da história da igreja Depois da Bíblia E dos escritos apostólicos É o Didaquê Você sabe como o Didaquê Ele aplica os ensinos dos apóstolos E tem uma parte do Didaquê Que ele ensina a identificar Quem de fato É um verdadeiro profeta E quem é um falso profeta Aí sabe o que eles ensinam? Eles dizem assim Quer saber se alguém É um verdadeiro profeta ou um falso? Chama ele para comer com você E veja se ele come o que coloca na mesa Ia sobrar pouca gente, hein? Ah, mas ia, meu irmão E aí eles diziam assim Porque se não comer o que colocar na mesa É falso profeta Porque alguém que diz Que é enviado por Jesus Que não é capaz De obedecer os seus ensinos mais básicos Não pode ter sido enviado por ele Se a igreja brasileira começar A medir pregador e profeta por aí Come o que se dá Fica onde se põe Recebe o que se oferece E eu posso falar disso aqui Porque eu desafio aqui A dizer Que alguma vez eu vim aqui Impondo alguma coisa Então eu posso falar E eu lhe convido A perguntar Em qualquer lugar desse país Onde é Que eu exigir alguma coisa Fala comigo Meu irmão Com o que que fala Sobre a sua agenda É no máximo Com a minha esposa Porque as vezes eu estou viajando Agora é comigo que fala A pessoa fala com Jesus Não vai falar comigo? Ah, meu irmão Você está de brincadeira comigo Você está de brincadeira comigo Pastor, isso é ministério? É pra ser Pastor, mas é pesado demais Já disse Deixa a igreja em paz Vai caçar outra coisa pra fazer Não entre por esse caminho Não há quem entre por esse caminho Pra terminar bem É melhor enganar as pessoas lá fora Só não vem enganar a igreja A igreja tem dono O preço dela foi preço De sangue Agora Dentre os muitos princípios bíblicos Sobre a relação Do vocacionado Com o dinheiro Eu destaco aqui primeiro Planejamento Segundo A motivação A motivação Vocacional E dinheiro Há muitas referências Na Bíblia Aliás Jesus falou muito Sobre dinheiro Muito E aí eu vou destacar Dois Assuntos que Jesus tratou Que fala de planejamento Por exemplo As dez virgens As loucas Elas foram loucas Por quê? Porque não Planejaram Aí o pregador Não ganhava nada Aí vai lá Prega lá Aí recebe uma oferta Uma oferta de Olha lá Olha aí Trezentos reais No outro dia O que você vai fazer? Comprar um terno novo Ah é? Terno novo pra quê? Não Porque agora Eu sou um pregador E a família Passando necessidade Em casa Ô meu irmão De verdade Eu venho aqui em Betim O pastor me coloca Num bom hotel Um bom hotel Aí eu Com o dinheiro que Eu recebo Da generosidade Dos meus irmãos Há quase 25 anos Aí eu compro Um baita de um carro Moro num Hipoteticamente Num muquifo Claro que eu vou morar Eu quase não paro em casa Eu fico em hotel E quem fica num muquifo É minha família Sofrendo lá E eu Você acha que Deus Está nesse negócio? Anda É Come em restaurante Vai pra aeroporto Né? Está lá Está lá o bonitão Perninha cruzada No Starbucks Tomando cafezinho É E a esposa Esposa lá Com dez filhos Para cuidar Um no berço Outro amamentando E o varão Rodando Um sapato De dez cores Ô meu irmão Você não precisa Foi época Acabou Passou O mundo mudou O mundo mudou Meu irmão Não Meu sapato É couro Meu irmão Acabou Isso aí Isso não existe mais Você ainda está Naquela época Planejamento Planejamento Jesus falou Não Não olha pro lado Agora não Meu irmão Não Você achou que ministério Não é isso não Ministério é outra coisa Aleluia Jesus falou Se for construir Uma torre Ele não mandou orar Não Eu vou construir Uma torre Eu vou orar Orar Para construir Torre Que Você tem que fazer Jesus falou Que tem que fazer Tem que sentar Fazer cálculo Para que Começando Não pare Pela metade E alguém passe E diga Começou E não terminou Fases O pastor Nemir está falando Uma coisa aqui Que é vital Ministério Tem fases É fase Hoje eu sinto Eu tenho 40 anos Hoje Eu sei que não parece Parece que tem mais O Benhur O Benhur Então cadê eles Esse é o ponto Não se prenda A momento A nossa geração É uma geração Que se prende Ao espaço E não ao tempo A questão Não é Quantos te ouvem Hoje A questão é Será que daqui 10 anos O pastor Nemias ainda Vai estar me convidando Para vir aqui Esse é o ponto Então é É preciso Uma reavaliação É preciso Você Reconsiderar Então Jesus Ele diz Olha Planeje Sente Faça cálculo E tem um outro detalhe A questão da motivação É importante Que você Meça A motivação Do seu coração Então por exemplo Se O ser vocacionado E até Já está Na fase Do chamado Já está Na fase Do chamado Ok Já foi confirmado Tá bom Se isso É uma Expressão Da vida Cristã E você Deve Explicação A sua igreja Então por exemplo O meu Pastor Ele sabe Que eu estou aqui Hoje Foi almoço De aniversário Do nosso Presidente Eu saí No meio Do almoço Dizendo Eu estou Indo em Betim E ainda pedi O transmito Meu abraço Ao meu companheiro Pastor Neemias É isso Não seja Como nuvem De onde você vem Sei não Eu sou como vento Não sei de onde eu venho Nem para onde eu vou Sei que eu estou aí Não tem submissão E aí eu vou tocar nesse ponto Você deve Explicação Para a sua igreja Inclusive No que diz respeito Ao dízimo Hoje é quinta-feira Ontem Foi quarta Sabe o que é quarta-feira Lá em Guarulhos Onde eu congrego Com o pastor Elton Júnior Culto de ensino Dia de eu entregar Meu dízimo Estava lá É porque o senhor está dizendo isso Porque eu posso falar Estava lá Liga para ele Pergunta Onde é que o Elias Estava ontem Ele vai te dizer E se ele fizer o levantamento Lá Da transferência Lá Ele vai ver lá Quer ser mantido pela igreja E não oferta Não dizima E aqueles que assumem o púlpito E criticam a igreja Mas come do altar dela Você está maluco Meu irmão Isso é desonestidade Intelectual Ele chove no púlpito Critica a convenção Critica a liderança Porque está com microfone E aí fala Que está falando como profeta Aí depois Vai lá E aí pastor Tudo bem? Obrigado pela oferta Eu teria vergonha Não, mas eu tenho que falar a verdade Dessa forma Existem formas de se falar E se você não é capaz de mudar Não fale Só fale daquilo que você tem autoridade para mudar Eu sabia que ia terminar assim Vocês me arrumem esses temas Está aí Mas não tem problema não Por que um vocacionado tem que ser dizimista? Porque se não é dizimista É porque não é crente O senhor está dizendo que eu não sou crente Porque eu não dou diz É, estou Estou dizendo Estou sim Sério mesmo? Sério E você está dizendo que eu não vou para o céu? Não Aí a chave do céu não está comigo não Aí é com Deus Exatamente Ele acha que o dízimo É o hino que ele canta Eu já dei meu dízimo O que? Cantei Não, eu canto lá na minha igreja de graça Na outra eles me dão Aqui não Não, você está de brincadeira comigo Eu vou te provar Que quem não dá dízimo É porque não se converteu Eu te provo O dízimo É antes da lei É durante a lei E é depois da lei Antes da lei Dízimo era a forma de gratidão Lembra quando Jacó fala Se o Senhor me abençoar Eu lhe darei O dízimo de tudo que eu tenho Então dízimo Antes da lei Gratidão E o dízimo na lei? Lei O dízimo na lei era o que? Lei Por isso que em Malaquias diz Que quem não dava dízimo era o que? Fora da lei E fora da lei é o que? Ladrão É isso mesmo Na lei Quem não dava dízimo Era o que? Está com medo de falar Porque fica em paz Nós estamos na graça Na lei Quem não dava dízimo era o que? Ladrão E na graça Quem não dá dízimo é o que? Não convertido Não, às vezes nem desviado É porque nunca foi crente É isso mesmo? É Porque se Antes da lei É ruim, né? É o que tem para hoje Se antes da lei Dízimo Era gratidão Na lei Era lei Na graça Dízimo É fruto De um coração Que não serve ao dinheiro Não dá para servir dois senhores E Jesus falou E Jesus falou Que se tem uma coisa Que divide o coração do homem Com ele É o dinheiro Então se eu não sou capaz De tirar 10% Do que o altar Me proporciona Para manter a obra de Deus Onde eu sirvo ao Senhor Isso demonstra o que? Falta de conversão Porque se eu sou convertido de verdade Nada é meu Tudo pertence Ao Senhor E ninguém perde Por fazer isso Eu me lembro que eu tinha uns 16 anos de idade Eu encerro aqui, eu prometo 16 anos de idade Eu me lembro E eu sempre fui amigo Muito amigo dos meus pastores E o pastor que me formou Lá no interior de São Paulo O pastor Manuel José da Costa Numa reunião de obreiro Eu estava lá Aí um obreiro Estava para perder a casa Hipotecada E o pastor Manuel decidiu Colocar em votação No ministério Para pegar Todo o valor de dízimo Que aquele obreiro Tinha dado Nos últimos 5 anos Aprovaram Ele só não pegou o dinheiro Porque quando foram ver Nunca tinha dado dízimo Cuidado Você pode passar por isso também Ninguém perde Por ser fiel Você é vocacionado? Amém Você tem uma chamada? Amém Mas antes de ser pregador Você é chamado a ser crente Convertido E uma das formas De você demonstrar Que é de fato Convertido É você Dizimando Planejando Cuidando da sua família Com dignidade Proporcionando A sua família O que as igrejas Te proporcionam Onde você vai Isso é uma questão De honra Isso é uma questão De dignidade Quem entende A voz de Deus aqui Diga glória a Deus E que Deus em Cristo Nos abençoe Amém Amém